Fala pessoal, me chamo Leandro Moraes, sou professor de contrabaixo e hoje vou testar o contrabaixo P-Base japonês. Esse contrabaixo aqui é no 84 e ele é short scale. O braço dele é mais curto que o modelo tradicional e ele não perde nada para o modelo tradicional, ok? E vou fazer um test drive um pouco diferente, já tocando, tocando junto com uma batera, para que vocês sintam a gama de sons que o baixo tem, porque ele tem o captador do precision normal, tone e volume. Então, a pegada de tocar perto da ponte, a pegada de tocar em cima do braço, do captador, em cima do braço vai fazer toda a diferença no timbre dele. Então vamos lá. Tchau. 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 Então este foi o vídeo do contrabaixo precision bass japonês short scale, ok? Valeu.